Música Começa o programa agora? E eu não dei boa noite pro pessoal Mas assim que é legal, assim que é legal né Boa noite pessoal, esse é o Uplode, eu sou o Roger Silva E eu recebo aqui os amigos do projeto Nossa Banda São eles aqui, o Diogo e... Eu ia colocar o Google, mas não precisa Tá microfonado Porque a produção é 100% Boa noite aí galera, sejam bem-vindos Boa noite, valeu o convite Obrigado pela presença E o Nossa Banda, esses dias eu apresentei vocês pra um amigo né Tá aqui o pessoal do Nossa Banda, mas a gente não tem uma banda né Vocês são do Nossa Banda Mas é esse que é o grande lance do nome É fazer essa brincadeira É fazer essa, confundir E nada mais é do que um projeto que ajuda as bandas Sim Até porque a gente tem banda, a vida toda tocou E sabe os perrengues Então vamos ajudar essa galera também, de alguma forma Não com grana, porque a gente não tem grana O que a gente pode fornecer? Pô, a gente tem equipamento Tem isso, tem aquilo, tem isso, tudo isso Vamos ajudar, vamos ver o que que rola E tá dando sorte, cara E tem experiência no assunto Tem experiência, de músico pra músico né Eu acho massa você colocar, sentir o peso da galera nas costas Mais ou menos é o que o upload aconteceu Quando eu entrei aqui eu falei, vamos fazer um negócio pra galera aí independente né É exatamente, porque assim, a história foi que Essa frustração de tocar, nunca tem lugar pra tocar, gravação é caro E isso a gente sentia na pele E daí o Diogo começou a trabalhar com fotografia e tal Aí eu fui conversar com ele um dia, a gente sempre conversava Aí um dia começamos a conversar e lembrando dos programas que rolava do Gordo De visitar a banda e não sei o que Eu falei, cara, vamos fazer uma parada dessa Fazer um teste aí Com a banda underground, cara Dos nossos amigos e tal Tanto que a proposta era um pouco diferente do que se transformou né Por conta da gente não ganhar dinheiro com isso E não viver disso E não ter tanto tempo pra dedicar Teve que então registrar só o show Que a nossa ideia era tipo acompanhar a banda, assim, fazer um documentário e tal Mas não rolou Então a gente foi se transformando e ainda tá se transformando Porque o projeto tá um ano Um ano Um ano, então a gente tá aprendendo coisas, conhecendo um monte de gente Experiência que tá rolando Então o que a gente tá fazendo Mas a ideia foi assim de galera de banda mesmo Que só se ferra É, até o primeiro programa a gente filmou O cara recebendo aquele cachê Aquele 5 mil cachê É, 5 mil Aquele 70% da bilheteria Exato Aquele 100% da bilheteria 60 reais 60 reais A gente filmava isso Mas o programa tava se estendendo muito Tipo, tava dando 25 minutos Cara, 25 minutos pra você assistir Tem que ter uma coisa que prenda muito a atenção Senão é 5 minutos que você já parou de assistir É, tinha que ter mulher bonita A gente só tem piafei É, talvez rebondando alguma coisa assim Só tem piafei e tal Os buracos punk, assim, é foda Mas é o que a gente gosta, cara A gente tá... é bem legal trabalhar com essa galera aí Aprender um monte Conhecer um monte de bando Tem um monte de bando que entra em contato com a gente Assim, é bem legal É massa Eu tenho alguma coisa ali, cara Eu não sei qual que tá na ordem ali É, não? Mas tem vídeo de vocês Gira, gira a roleta aí É, então vamos aí ao sorteio O que aparecer ali vocês comentam Beleza, então Então vamos lá Bye Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Eu acho que ia rolar um palavrão. Mas esse show foi do Obituary. A gente tem uma parceria com a Damar Produções. Um abraço para o Amilcar. Então a gente foi e ajudou a gente nesse início. Esse show foi muito massa. Foi histórico. E a proposta é bem aquela ali. Então a gente mostra a gente chegando no show. Mostra o show. No final a gente faz no comentário. Esse é o programa Nossa Banda. Que a gente faz semanalmente no canal do YouTube. Tem uma banda lá. Essa no caso foi o Obituary. Mas no dia a gente gravou... Não, nesse dia não teve abertura. Mas a proposta é gravar as bandas de abertura. Bandas em outro lugar. Já gravamos banda no lado B. 92. O que mais? Alto lugar. Bicho, monte de lugar. Esse foi uma sorte. Porque daí o Amilcar chamou a gente. Vai lá, vai rolar o Obituary. E ele queria que gravasse porque ele gosta pra caramba da banda. E assim a gente está indo no show dele. Que ele produz. A gente grava a bandinha de abertura e a banda principal. E vai criando conteúdo para o nosso canal. E o legal é que você pega uma banda grande, por exemplo. E depois pega uma independente, uma banda pequena. Você está nivelando os caras. É mesmo nível. Joga tudo no mesmo canal, tudo no mesmo bolo. E criar conteúdo e chamar o público para ver. Ali, daí vê uma banda menor, vê uma banda grande. E assim vai indo. Isso daí não é videoclipe. Isso daí a gente vai registrar o show só. Não tem padrão de enquadramento. Essas coisas, não tem nada. Você vê que a galera está batendo ali. A gente entra no meio. Então esse é realmente a nossa banda mesmo. Depois tem a produção de videoclipe. Daí é um negócio mais... Que eu tenho ali algumas coisas também. Eu vou rodar. Aí é top, é profissional o negócio. Não, daí é 5, 6D, né? É, tipo isso, tipo isso. É 1997 P. E não repete figurino. Sacanagem. Tem uma banda ali, cara. É Rabo de Galo. O cara deve gostar um pouco, né? Ele está usando o parque todo dia, né? Usa bastante. E o boné, já falam bastante de boneca. Eu gosto de boneca, eu uso demais. Esse boné é só para o pessoal perguntar. Do Mário e você poder fazer piadinha. E para me reconhecer na multidão também. Então a Thaís toca comigo. Falou altas vezes. Nossa, cara. Eu olhei assim, vi o boné e achei e fui até o seu encontro. Mas é legal. Todo mundo gosta e duvido que não goste. A Rafinha já pegou um adesivo ali para ela. Então eu sei que um é meu, o outro eu posso sortear, né? Pode ser o CD também, ou roubaram o CD também. Não, tem o CD ali. O CD você pode dar para a galera aí. Faz um sorteio e já era. E depois vem tocar aí, cara. Com certeza. Então a galera que quiser ganhar ali, o CD do Rabo de Galo, o adesivo e o bottom. O bottom acho que eu vou pegar os dois para mim. Não vou sortear, não. É um para cada... É, para poder mudar. Porque eu tenho um boné preto e um branco, daí fica legal. Então a galera esqueça, os bottom não vou dar para ninguém. O adesivo eu vou dar um e o CD eu vou dar um. Então é transamerica.tv.br barra upload. Deixem lá um recado super fofo. Quanto mais fofo, mais fácil de ganhar. Porque é a Rafinha que cuida desses negócios aí. E tem tudo a ver com a banda, né? Vocês são bem fofos. Bem fofos. Uma fofura. Uma fofura só. Transborda com isso. É tipo o Sabiá, né? Barriga grande e perna fina. Sacanante. E eu estou aqui também com o Daniel Filho, o guitarrista de uma banda muito legal. Vou pedir para ele invadir aqui. Chega aí, Daniel. Está aqui. Belezinha, parceiro? Beleza. E aí? Tranquilo? E aí, galera? Beleza? Bom, o Daniel tem um evento aí para falar, um evento legal. Eu estou aqui com o folder, né? Vou mostrar aqui para o meu amigo Henrique aqui. Pode ser contigo, Henrique? Bom, o recado é para o pessoal ali da região de Colombo, na área ali do Jardim Guarujá. Amanhã às 19 horas tem um evento que acontece a quinta ou a sexta edição ali na João Batista Estoco 667. Próximo ali é a Estrada da Ribeira. Então, o evento tem bandas e, inclusive, até eu quero agradecer o Pape Cruz, que indicou o Rubens aí do Ministério Propagar. A galera vai estar lá fazendo um som também. E, claro, área de alimentação, comida lá, bastante grupos de coreografia. Então, estou convidando você aí da região de Colombo, pessoal aí próximo aí. Está convidado para estar com a gente amanhã lá. Vai ser, com certeza, muito legal. São três bandas, Ministério Propagar e área de alimentação, comida, grupos de coreografia, vários eventos aí. Para quem não tem uma programação para sábado à noite, está convidado aí. Então, beleza. Cara, a gente da TV, gente, pelo menos eu tento ser imparcial e ver o lado da galera. Eu já fui e sei que é um evento legal. Mas quando fala em gospel evangélico, o pessoal pensa que é um troço meio chato ou só vai ficar pedindo dinheiro para o povo. Então, eu sei que não é verdade. Mas vamos dar o recado, avisa o pessoal aí como é que é. A primeira impressão é que o pessoal é careta, né? O pessoal é chato, não conversa, mas posso provar isso pela minha vida, né? O pessoal conversa, discute política, discute religião, discute coisas, compartilham momentos. O povo animado gosta de conversar e isso é, na verdade, é uma ideia errada que as pessoas têm, né? Ah, porque o cara é religioso, o cara é um caretão lá. Eu posso provar, já usei cabelo comprido, cabelo curto, já usei roupa rasgada, já usei camisa de caveira, dragão, tudo. E continuava sendo cristão e a religião nunca influenciou o meu estilo, né? Então, eu convido as pessoas para experimentar jovens que, claro, né? Trocam as drogas por outras coisas. Trocam, de repente, um vício, algo que é destrutivo, por outras atividades que alegram, que fazem a pessoa ser feliz, né? Viver melhor, viver de uma forma plena. Então, tá certo, tá feito o convite aí. Não vai embora não, fica aí, fica no programa pra gente tomar aqueles... Pra mim é um privilégio, né? Tô curtindo um som aí, um rock'n'roll desse aí. E você conhece os caras já, né, Dan? Sim, sim. Tivemos a oportunidade aí de discutir projeto, discutir clipe. Os caras são fera. Fica aí no canal e vai rolar o nosso... É, os caras são fera. Então, beleza. Tá feito o convite, a gente vai para os intervalos, já voltamos aqui com a nossa banda e muito mais coisa. Vamos lá? Olá, meu irmão, olá, minha irmã, eu sou o Padre Kleina. E aqui no canal 59 Transamérica, ao meio-dia de todo domingo, a Santa Missa. Quero convidar você e sua família para que juntos possamos participar deste encontro com Deus. Domingo, ao meio-dia, aqui no canal 59 Transamérica. Espero você. Até lá! E aí, Tamandos? Beleza? Vamos fazer aquela gravação para Transamérica? Cara, estou cheio de serviço, hein? Gravando a banda, fazendo a produção do upload. Agora, pô, está muito compromisso. Falou, um abraço ao pessoal do upload aí. Brincadeira, galera. Sejam bem-vindos ao Estúdio Universal Mix. Um local projetado e climatizado, com equipamentos de alta performance, perfeito para gravação de CDs, EPs, videoclipes, pocket shows, ensaios, jingles e propagandas. Entre no site universalmixestudio.com ou ligue no 3272-0099. Estúdio Universal Mix. E aí, galerinha? Voltamos com o upload. E para aproveitar a máximo tempo aqui, tem mais material da galerinha da nossa banda. Quero pedir o próximo aí, depois a gente comenta. Na sorte. Foi. Hipocrisia e lucidez nunca andaram juntas. O que se fala e o que se faz, a diferença é a fruta. Não se ouve e não se vê, é a vaidade pura. Quem se paga e quem se faz, é tudo filho da... Não, nem quero ouvir dizer, ninguém vai me convencer, é tudo filho da... Não, nem quero ouvir dizer, ninguém vai me convencer, é tudo filho da... Não, nem quero ouvir dizer, ninguém vai me convencer, é tudo filho da... Bem-vindo a nossa luta É isso aí galera, essa banda é massa, cara, eles estavam tocando ao vivo aqui no outro programa Estava sentado ali É, e os caras são bons ao vivo também, não é só no clipe não A banda é muito boa São bons Muito boa mesmo Quer dar um toque aí? Vamos mandar um abraço para os caras aí já também É, como que é o nome do Marcelo Expedito do estúdio que a gente filmou aí esse videoclipe Estúdio Aero Diesel Estúdio Aero Diesel E esse clipe aí já é uma outra proposta, que é o seguinte, a gente faz a música, a produção lá com o Marcelo Expedito O cara não tem um arranjo, faz isso e a gente vai e faz o videoclipe, né? Filma com uma câmera, faz vários takes ali, filma um pouquinho mais padrão, mas mais bacana E com um custo muito acessível para as bandas, entendeu? Então você tem um áudio bom, tem um vídeo bom, um preço bom, precisa mais Material para jogar É uma solução rápida aí, né cara? É isso Hoje é tudo muito rápido com os smartphones, né cara? Você faz tudo num dia só, 5 horas, você fez tudo, editou, filmou e lançou, né? Um pacote de serviços que a gente criou, assim, com parceria com o estúdio Aero Diesel e com o Marcelo Expedito lá E é legal que ali mesmo dentro do estúdio, como são músicos, né? Sabe fazer uns takes legais, uns cortes legais Sim, sim, é, sabe aonde vai vir o solo, aonde vai vir o solo É um cara solando e o cara lá no bumbo da bateria, fica estranho, né cara? E acontece bastante Acontece pra caralho É, a gente tenta fazer o melhor possível, cara Você tenta fazer o melhor possível para oferecer para a piazada aí Show de bola Agora na roleta tem mais um clipe aí Então vamos aí Tem mais um Depois a gente comenta então Então vamos lá, vamos esperar passar primeiro, vamos lá Esse aí é pesado Invisível, né? You got no... Invisível, né? O que é isso? 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 O que é isso?